Oi, galera amada e linda do meu coração, tudo bacana? Gente, com apenas dois ingredientes, é isso mesmo. Hoje eu tô aqui pra te ensinar bem rápido a fazer uma baba de moça super da hora. É claro, é uma falsa baba de moça, mas eu vou te falar, ó, dá pra passar legal aí, hein? As pessoas não vão nem perceber. E outra, né? O rendimento é bom e o custo é baixo. Presta atenção que você vai fazer na tua casa. Para fazer a nossa receita, você vai precisar de duas xícaras de chá de creme de confeiteiro. O creme de confeiteiro que eu tô utilizando aqui é o da Mix, empresa Mix, tá? É aquele creme de pátio serrir que você faz o sonho e outros recheios. E colocando leite de coco, ah, fica muito parecido com uma falsa baba de moça. Por essa você não esperava, né? Então, veja o resultado. Eu vou utilizar aqui um fogão de indução, mas você pode fazer sim no fogão convencional a gás. Sempre mexendo. Se você quiser adicionar aqui nessa receita uma xícara de chá de açúcar, só pra poder manter o brilho, ficar um recheio bem brilhoso, fique à vontade. Mas só apenas o leite de coco e o creme de confeiteiro já vai dar um resultado muito bom. Pronto, ficou cremoso, é só retirar do fogo. E agora, gente, coloca em torno de duas, somente duas gotinhas de corante amarelo gema. Também é opcional, tá? Mas se você quiser que fique bem amarelinho, tipo a verdadeira baba de moça, é só adicionar o corante. Ok, acabei de tirar do fogo, olha aqui como é que você pode ver. Gente, fica muito parecido o gosto e a consistência. Quando esfriar, ele vai ficar muito mais firme, ok? Agora eu vou adicionar aqui de duas a três gotas de corante amarelo gema, opcional. Coloquei três gotas de corante, fora do fogo, e agora é só mexer. Muito bem, agora eu vou passar para um recipiente, vou deixar esfriar, e você vai ver que a consistência vai ser outra. Olha como é que ficou, gente, depois de frio, a consistência da nossa falsa baba de moça. Olha isso aqui, tudo de bom, né? E o sabor, você tem que fazer para você poder acreditar nesse recheio simples com apenas dois ingredientes. E o sabor, você tem que fazer para você poder acreditar nesse recheio. E aí, gostou? Então, se gostou muito, dá aquele joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, carinha, tá dando mole, hein? São para mais de 1.200 vídeos aqui, feitos com o maior carinho para você. São 10 anos. E, ó, vale muito a pena, hein? Um beijo bem carinhoso no coração. Te vejo em um próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.